Fala galera, aqui quem fala é o Tor Soares, trazendo mais um vídeo pra vocês, e esse vídeo gente, é um vídeo que eu tava vendo assim, não, as coisas me lembrando assim, eu disse, eu vou gravar esse vídeo gente, como vocês já viram meu título, hoje eu vou jogar um jogo chamado Grammy, eu acho que eu não sou grande demais, gente, eu gritar, desculpa, é porque tipo assim, eu vou me assustar muito, eu já vi, então, eu vou gritar, eu vou, não tem como, não tem como não gritar então gente, agora acompanhem aí, acompanhem aí a webcam e eu jogando a Grammy, e se vocês querem parte 2, já, já comenta aí, viu, eu vou tentar escapar, é, coisa que eu não vou conseguir, né gente, se eu der uns gritos aí no vídeo, não se preocupe não, não se preocupe não, tá gente, então gente, agora vamos lá jogar esse jogo bom gente, voltei aqui, e agora eu cliquei em continuar, tá carregando meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda, minha barriga tá dormindo ai gente, esse aqui azul foi pincel, tá, é porque que eu sou, meu Deus do céu, primeiro dia apareceu ai gente, ai, dá medo, ai gente, assim, eu nunca joguei, desculpa ter colocado o dedo na câmera, eu nunca joguei, então eu tenho que tomar muito cuidado gente, pelo amor de Deus, como é que controla esse bicho, ai deixa eu, deixa eu ajeitar aqui pra não pegar, ai gente, vai pegar meu dedo gente, porque é isso ai, meu Deus 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 como é que a Granny fez isso comigo, gente eu sou novato, Granny ai, eu vou pra debaixo da cama sabe o que eu vou fazer? só de ruim, eu vou derrubar isso e vou pra debaixo da cama vou ver se ela me acha gente, ai, meu Deus, que medo, véi eita, tá ali ela, tá ali ela véi horrorosa caga do sai da minha frente gente, que medo, véi, meu coração minha irmã, ela tava assistindo e ela foi embora porque ela sentiu medo eu sozinho, gente, eu tô sozinho vamos lá, vamos lá desculpa ter colocado o dedo na câmera, porque ele sempre vai perder gente, gente ai, ai, a armadilha ai, ai ai, ai não, gente eu, assim, eu não vou sobreviver sabe obrigado a todos que assistiram até aqui anúncio bom, gente, voltei aqui e só olhar aqui quantos minutos já tem o vídeo porque em dois minutos eu já tô morrendo eu sou eu não sei, não sei não sei, não sei como fazer gente, agora aquele primeiro susto gente gente, eu vou tentar eu vou pra debaixo da cama, meio abri se esconde eu tô ouvindo o barulho dela, gente tô ouvindo, tô ouvindo eu acho que ela tá vindo gente gente eu já tô no terceiro dia, já gente eu vou vazar daqui vazar eita, eu fiz barulho meu Jesus ai 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 eu saí do jogo eu não vou sobreviver sinto muito, gente esse vídeo vai ficando por aqui dia 4, né tô brincando, gente 3 minutos eu já tô no dia 4 eu vou ficar debaixo da cama pra sempre tá, gente porque não dá não dá não dá minha irmã tá aqui comigo ela voltou gente gente eu só tenho mais um dia gente aí eu tô ouvindo o barulho dela gente ó, pelo menos já foi um avanço ter saído dali viu desculpa a mão melada mas a outra tá mais, tá gente se a comida estiver tremendo é porque que eu tô tremendo mesmo sabe não foi o celular, tá foi ser uma garrafa meu Jesus gente eu ouvi barulho dela aquela fé horrorosa ó gente se eu ficar silencioso é porque que deixa eu falar aqui se eu ficar silencioso é porque tipo assim porque eu tô com medo falei tudo eu vou fazer barulho gente eu não sei se eu fiz barulho mas de qualquer forma eu vou entrar vou esperar um tempinho, né já tem 5 minutos já é o vídeo tchau um bom avanço eita, eita ouvi barulho ah não é o Deus ainda gente ó eu vou tentar sair de novo tem uma armadilha ai ai meu Deus eu não sobrevivi ao jogo anúncio basiquinho gente tá mostrando aqui que é o meu último dia eu sei que eu vou morrer mas fazer o que, né se esse vídeo ficar pequeno, gente é porque que eu não sei sobreviver entendeu ai se vocês quiserem me dar peraí ainda deixa eu falar com vocês aqui se vocês quiserem me dar uma dica de como jogar Grammy sem morrer eu aceito, tá eu aceito eu aceito, tá é vamos sair vamos gente eu vou tentar fazer silêncio armadilha eita eu abro a porta e saio correndo porque é isso que nós faz nós temos medo de morrer mesmo ai gente me siga no instagram tá porque é muito importante lá tem conteúdos exclusivos desculpa a torcida e a tramedeira tá lá tem vídeos exclusivos se inscreve no canal que é muito importante e deixa o like que eu vou saber que vocês gostaram desse vídeo eu vou trazer mais jogos de terrores pra vocês verem eu gritando aqui tá ai gente mais uma coisa deixa o seu ah eu já pedi né compartilhar suas redes sociais que é muito importante olha ai meu deus segue o tor porque ele é muito engraçado e muito doido ai ai gente era só isso ah e ative as notificações viu quando você se inscrever quando você sua pessoinha aqui se inscrever ative as notificações porque quando eu lançar mais vídeos de terror você vai saber entendeu entendeu e agora vamos sair daqui né ai meu deus vamos entrar nesse quarto vamos gente nada olha gente é um grande avanço eu tô abrindo as gavetas aiii 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 vamos ver esse final né porque a gente já tá aqui me prendeu nessa fé horrorosa horrorosa me matou horrorosa dá um tapa na minha cara quem me ouve ai gente fazer o que não tem uma culpa né meu jesus gente pelo amor de Deus pelo amor de jesus creio disso meu jesus mas gente esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal ativa as notificações me siga no instagram que lá tem conteúdos exclusivos e compartilha nas redes sociais isso é muito importante e se você quer mais vídeos desse tipo ou a segunda parte da granny comenta ai deixa esse like é muito importante por favor gente por favor faz de tudo a gente já chegou a 307 inscritos né então gente esse foi o vídeo um beijo tchau com essa veia granny manda um beijo beia granny e aí e aí Amém.